Fala, nação Tricolor, uma boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje vamos ver mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem não tá inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro que ela vai dar dica pra cada um de vocês. Gente, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, tá aqui a oportunidade, baixa agora o aplicativo, o link tá aqui na descrição desse vídeo e fixado também no primeiro comentário ou se preferir, pegue o seu celular, é simples, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. De uma forma ou de outra, você vai ter aí na palma de sua mão o melhor aplicativo do seu futebol brasileiro e mundial. Ele traz tudo de uma vez só, você vai estar muito bem informado acerca das últimas notícias, acerca dos campeonatos, vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos, à situação de cada clube na temporada e pra completar ainda vai poder assistir a Bundesliga, que é a Liga Alemanha de Futebol, ao vivo e gratuitamente pelo aplicativo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui uma postagem do EC Bahia Números destacando a força da nação tricolor. Tá aqui, gente, a relação aqui histórica de evolução do nosso quadro de sócios. Tá aqui a mensagem do EC Bahia Números. Maior patamar desde maio de 2020. Se o ritmo diário de associações continuar constante, o Bahia retornará aos 45 mil sócios antes dos dois últimos jogos em casa contra Vila Nova e Guarani. E aí traz aqui, né? No maratório de sócios, 41 mil. E ritmo atual de novos sócios por dia, 143 sócios. Com base nessa conta, e o Bahia fez a postagem, né? Se referindo justamente a essa marca de 41 mil sócios, como tá aí. Ele, Pedro, trouxe aí com base no EC Bahia Números, nesses cálculos feitos, que o Bahia tem essa perspectiva de chegar, incrivelmente, que nação extraordinária a essa marca antes da pandemia. Que assim seja e que cada vez mais fique claro, a nação tricolor é o maior patrimônio desse clube e é, inclusive, a patrocinadora máster do esporte do Bahia. Outra informação, gente, é sobre o técnico Enderson Moreira. E a informação é trazida com exclusividade pelos parceiros Marcos Valencia e Darino Senna, a apuração deles. E Marcos Valencia acabou de fazer essa postagem aqui no Twitter. Tá aqui, gente. Em apuração, em conjunto com o Darino Senna, confirmamos que existe uma cláusula de renovação automática de contrato do técnico Enderson Moreira com o Bahia em caso de acesso para a Série A. Acreditem, se quiser, essa é a bomba da noite, sabe? E pra gente que tá acompanhando o Bahia nessa situação com o Enderson Moreira, isso realmente vem com uma bomba e que preocupa bastante a nação tricolor. Vamos refletir algumas coisas sobre isso. Primeiro ponto, gente, o que eu soube de informação, inclusive trazida também por Marcos Valencia na rádio, é que não só Enderson Moreira, mas também Guto Ferreira tinha essa cláusula de renovação automática em caso de acesso. A segunda questão, e aí vem justamente o debate sobre isso, é que provavelmente o Departamento de Futebol do Bahia não ficará mais sob a responsabilidade do Bahia Associação, porque vai passar a ser gerido pelo investidor, que é o Grupo City, que é só questão de tempo que esse anúncio aconteça. Com essa mudança de realidade, aí, claro, o contrato pode prever algumas hipóteses. Dentre as hipóteses, justamente uma hipótese de rescisão ou de quebra de contrato e deve ter alguma multa prevista nessas situações. Diante disso, o Bahia tem a seguinte questão. Tem Enderson Moreira, provavelmente vai conseguir o acesso, e assim a gente espera, então o contrato dele automaticamente se renovaria. Aí vai ter que se sentar o Bahia Associação, provavelmente, que vai ser a nova gestão do nosso Departamento de Futebol, e vão sentar, ou analisar o contrato, ou observar o que pode ser feito, e se acharem conveniente, provavelmente vão rescidir o contrato e seguir o que prevê o contrato no caso de uma rescisão antecipada, porque a renovação automática seria a regra nesses casos. Está aí, gente, mais uma cena desses capítulos que deixam a gente preocupado em relação ao nosso futebol. Por outro lado, a gente entende que esses técnicos costumam fazer contratos assim. Não à toa o Internacional de Porto Alegre, à época, quando subiu com o Guto Ferreira, acabou demitindo ele praticamente no fim da Série B, provavelmente lá também tinha cláusula de renovação automática. Não acho que isso vai acontecer no Bahia, mas, por outro lado, quando houver a SAF, provavelmente, se não for do interesse, provavelmente não vai ser da SAF manter Enderson Moreira. Nesse caso, sentariam para negociar a rescisão e avaliar de que forma essa rescisão poderia acontecer. O Bahia ou a SAF assumiriam o ônus previsto no contrato e tudo se resolveria, e aí, consequentemente, o Bahia seguiria adiante com o novo treinador. Claro, é tudo conjectura, tudo imaginação, mas fato é que tem renovação automática, conforme é trazido por exclusividade por Marcos Valença e da Arena Oceano. Está aí, gente, a bomba da noite. E, enfim, é só mais uma bomba dentre as bombas que, vez em outra, tem acontecido no nosso futebol. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.